Música Nasci no Porto, Cristin Hermesinde, e foi ver Paulo Federal. Somos teus irmãos, só tenho pai, não tenho mãe. Eu nasci na Alcena, cresci com os meus irmãos, tenho 11 irmãos, foi lá também que eu cresci, onde eu fiz também a minha escola, também fiz a preparatória, mas tive que depois ter que sair para poder ir trabalhar com 14, fui trabalhar com 14 anos, para poder ajudar os meus pais, que os outros meus irmãos já andavam a trabalhar, e depois com 14 anos fui para uma fábrica de confecções, onde estive até os 20, 20 e pouco, e depois fui para outra fábrica de Alcena. Conheci a minha mulher, que é agora a minha mulher, que é agora a minha mulher, conheci a Alcena, e eu era ajudante do padre da Alcena, tive muitos anos, e entretanto quando conheci a minha namorada, que é a minha mulher, fui a Alcena, entretanto ela ia à missa, quando eu estava ajudante do padre, tínhamos aquele contacto um com o outro, e entretanto sempre chegamos para a terça e a quinta, ia à casa dela, para namorar, e era assim que se passava a vida, e entretanto lá casámos, temos uma filha neste momento, tem 25 anos. Conheci o meu marido em Alcena, no pavilhão, onde parava a cidade, onde a gente ao domingo passeava com as amigas, e fazíamos ali o convívio com os amigos. Eu tive três empregos em Portugal, era mecânico de automóveis, foi, trabalhei nos iogurtes em Oplé, e trabalhei no Matadouro, neste momento estava a trabalhar no Matadouro, antes de vir aqui para a Alemanha. Estive desde pequenito, desde pequenito, aliás, desde 17 anos, desde sete anos, tive na mecânica até até ir para a tropa. Depois da tropa é quando comecei a ver os meus pensamentos e depois começar a pensar na vida, no futuro que vinha para vir. O meu último trabalho em Portugal foi, trabalhei num café durante cinco anos, e depois daí vim em 99, vim para a Alemanha, onde cá estou há 18, estou a trabalhar. Vim para a Alemanha em 1998, nunca me esqueço de 27 de Julho, quando vim para a Alemanha, tinha um cunhado meu aqui, que fez tudo, trinta por uma linha, estive aqui sozinho, na Alemanha, meio ano, digamos assim, e a minha família em Portugal. Sendo na Alemanha, o meu marido tinha vindo para a Alemanha em 98, e eu estive perto de um ano com a minha filha em Portugal, sozinha, foi um pouco difícil, mas foi passando, e com o tempo a gente ia telefonando, e depois passando alguns meses eu vim com a minha filha para a Alemanha, em Abril de 99. Tenho cá irmãos também, tenho três irmãos, três irmãs, a cada passo a gente encontra-se para fazermos festas, entre casamentos, batizados, comunhões, aniversários, e assim outras festas, mas encontramos-nos muitas vezes. O meu primeiro tempo aqui na Alemanha foi um bocado ruim ao começarem, ao início, eu não sabia falar, não tinha aqueles contactos com os amigos que tenho agora, família, sobido eu tinha família, e por diante começámos a conhecer uns aos outros, e começámos a ver contactos uns com os outros. Aqui vim para a Alemanha a trabalhar para a Boa Família, é um Cristobal, fui para trabalhar para a Mercedes, era igual, então troquei-me, ouvei troquei-me, essas Mercedes aqui, gostei, e naquela altura já estava aqui há seis anos no Gristeval, entretanto a Mercedes já não tinha trabalho para a nossa firma, a firma Boa Família, havia muita concorrência e entretanto levámos o Quiningum naquela altura, em 2004 mais ou menos, quando levámos o Quiningum, e viemos todos embora, pronto, e tive nove meses para o Fundo de Emprego, e entretanto lá arranjei um trabalho, que é neste momento estou a trabalhar numa firma de limpezas. O meu primeiro tempo na Alemanha foi um pouco difícil, porque eu não sabia falar alemão, não conhecia o sítio também onde morava, não conhecia ninguém, aí foi um bocado difícil, mas depois com o tempo comecei a conhecer, depois também fui trabalhar, o meu trabalho aqui foi trabalhar para uma universidade, onde fui aprender a limpar e essas coisas assim. Portugal tenho muitas saudades da família, o pai, mãe não tenho, colegas, alguns, mas alguns colegas em Portugal, mas se for agora não conheço ninguém, mas entretanto a saudade é família, é família em tudo, a realidade é tudo em família, pronto, em Portugal as saudades estão bem, a praia, é tudo em restaurantes, comos e bebes, temos que ver essas coisas aqui, não há nada, aqui praticamente o restaurante de português isto vem tudo praticamente à falência, mas nós lá em Portugal é essas saudades, a gente vai aí em Portugal, vamos de férias, temos tudo, aquela saudade de comer e beber, passear e tudo, tudo que nós temos em Portugal. Aqui na Alemanha é só trabalho e casa, casa e trabalho e a nossa vida é isto, já onde vamos a um café, o café é muito caro, temos uma máquina aqui em casa. Tenho saudades de Portugal, tenho saudades da família, dos meus pais que lá estão, das minhas irmãs, certos passeios que a gente às vezes dá, vai passear, à noite, da praia, comida, pronto, já é diferente, mas eu sinto-me bem aqui agora, neste momento. Portugal é uma diferença que não há trabalho, não há dinheiro, aquilo é uma desgraça e Portugal, aqui na Alemanha tem tudo, em questão de médico social e social. Em Portugal não há nada disso, nós ir ao médico e esperámos horas e horas e dias e dias para ir ao médico ou ao hospital seja onde eu force e não, é crise em Portugal. Aqui não, aqui na Alemanha há de tudo, há de médicos, aquilo é um momento para o outro, é bom, é bom aqui na Alemanha, esta coisa aqui na Alemanha que tem em tudo, é bom aqui. Por exemplo, eu gosto de Portugal, Portugal foi a terra onde eu nasci, onde eu lá estive, mas aqui na Alemanha também, por outros motivos, motivos de trabalho, está-se bem aqui, embora a gente às vezes tenha saudades de Portugal, mas é aqui que a gente trabalha. Aqui há outras coisas, é um posto de saúde, estas coisas assim, aqui sempre é melhor do que em Portugal, as pessoas aqui são mais abertas, porque a gente trabalha com elas e começando a conviver, as pessoas também são nossas amigas e assim por aí. Eu para Portugal quero voltar é só de férias, só de férias quero voltar para Portugal, lá não tem nada, só para a reforma, se Deus quiser, se eu lá chegar, só para a reforma, mas em Portugal penso não ir, pronto, ter uma casinha, lá embaixo, ter uma casinha, ir lá abaixo e vir, ir lá abaixo de Portugal e vir para cima, mas as saudades é muitas e além disso, não puxa, não puxa, não puxa, só férias, só férias é que puxa, mais nada. Assim, eu penso voltar a Portugal, mas com a reforma, estar lá há pouco tempo, há uns 3 meses ou isso e depois tornar a vida, passar cá mais um tempo e tornar a Portugal, mas de vez não estou a pensar em ir para Portugal. O meu sonho quando vim para aqui para a Alemanha foi para realizar uma vida, uma vida boa, ter uma casinha lá embaixo, ganhar dinheiro, ter trabalho, é o que tenho aqui neste momento, há trabalhinho, não me falta trabalhinho. Os meus sonhos é ter uma casa, ter uma vida melhor, por causa de poder também, poder ajudar a minha filha e para ter uma vida melhor, mas gostava muito de ter uma casa em Portugal. Assim, neste momento, sinto-me em casa aqui, que é aqui onde eu tenho a minha casa e o meu trabalho. Tchau, tchau, tchau.